Música Então eu tenho aqui um cortador circular Porque eu quero mostrar novamente a você Como acertamos o tecido Veja que o meu tecido Nas laterais Ele está bem reto Certo? Aqui na minha base de corte Mas eu preciso acertar aqui Então como é que eu faço para acertar isso? A base de corte é muito importante, claro Mas nesse caso aqui O que vai ser mais importante É a sua régua para patchwork Ok? Então eu vou alinhar a minha régua aqui E vou alinhar aqui também Então é aqui que eu acerto o meu tecido Ó, veja que ele está inclinadinho, né? Por quê? Porque o importante é como a régua está posicionada Então aqui eu vou pressionar a minha régua Porque ela é antiderrapante E passo o meu cortador circular Lembrando a você Que o cortador circular Tá vendo que aquele não foi? Além de eu ter pouca força, gente Claro, não vou mentir Eu também Preciso cortar Cortar não, gente Porque se tu cortar essa lâmina Vai dar um trabalho Vai dar uma confusão É trocar Eu preciso trocar a lâmina Sempre que necessário Então nesse caso aqui A minha já está precisando ser trocada Ok? Aí eu vejo Tchau